Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu apago e o calor dos braços teus Caí num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para causar em pedaços minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje eu sou feliz Hoje sou guiado pela tua mão E a tua mente delirou meu coração E se o inimigo vira contra mim Sente meses sairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá em paz e ser derrotado Por que que deu vitória a você e a mim É Deus é forte estar ao nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado por Jesus Nós seremos abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pois só Ele nos socorre nessa hora de aflição Só Ele tem poder pra curar Pra proteger e dar as bênçãos Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu apago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez Me fez livre outra vez e hoje em quando Sou feliz Hoje sou guiado pela tua mão E a sua mente dele no meu coração E se o inimigo vira contra mim Sete vezes cairá o céu E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que na vitória você e a mim É Deus é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá O inimigo fugirá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado por Jesus